É verão e nada melhor do que curtir uma boa praia para se refrescar e renovar as energias, não é mesmo? Os banhistas estão animados e contam que esperam que os dias sejam de muito sol neste verão. A expectativa é grande, a expectativa é que a gente consiga almejar as nossas praias e que a gente possa também curtir aqui esse verão com bastante intensidade e com nossas famílias. A minha animação, eu gosto muito de praia e nesse verão vai ser muito legal porque vai ter praia, piscina, eu gosto muito de praia e piscina. E com certeza esse verão promete aqui, né? Tá ótimo aqui pra gente, bom. Vem aqui querendo vir pra praia conhecer, vem pra cá com a família, conhecer a praia de Pitanga, esse litoral bom aqui, a gente tem uma praia boa. Espero que esse verão venha com muita alegria, muita tranquilidade, muita paz pra nós todos aqui, viu? E que é muita animação, muita animação que é importante e muita saúde pra todo mundo, pra nós todos. E que o pessoal brinque com alegria, que eu fique tranquilo aqui na praia, curtir a água direitinho aí pra ninguém se afogar também, que é uma boa, né? Porque não pode a gente tirar ninguém morto da água. Isso é muito bom aqui, a gente curtir aqui. É importante lembrar que os salva-vidas estarão com a equipe reforçada e os banhistas devem respeitar as sinalizações dos mesmos. A bandeira vermelha quer dizer local de corrente de retorno. Quando ele olhar a bandeira vermelha, ele não pode ainda entrar naquele local, não é apto pro banho, é perigo. Ou dungeon, como tá escrito em inglês. E pode vir frequentar as préias que o grupamento de salva-vidas está pronto, está preparado pra isso. Então, treinamos o nosso inverno todo pra poder estar preparado pro verão, porque salva-vidas no inverno ele treina. Então, os salva-vidas que estão aqui estão lá, cursados, preparados pra qualquer tipo de eventualidade. E qualquer informação, que o pessoal que venha, saber da maré, quem vem de fora, principalmente que os casos de afogamento não é munícipes, são pessoas que vêm, os turistas que estão vindo de fora, procurar um posto de salvamento aquático pra ter seu banho tranquilo, seu banho sossegado. É isso aí. O fim de semana será marcado de muito sol, com a temperatura na casa dos 30 graus e 20% de chance de chuva. Para saber mais informações, acesse em nosso site, lftv.com.br.